Larô Exu, Exu é Mojubá, salve seu Tranca Rua Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É senão que está na hora, é ele quem chega agora Já deu meia-noite, Tranca Rua é quem chega aqui Jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada E hoje com fé, companheiro e amigo leal Quebra o feitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar Eu vi de longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu Tranca Rua é o dono do meu caminho Mas quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É senão que está na hora, é ele quem chega agora Já deu meia-noite, Tranca Rua é quem chega aqui Quando a lua seu clarão refletir É senão que está na hora, é ele quem chega agora Já deu meia-noite, Tranca Rua é quem chega aqui Jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada E hoje com fé, companheiro e amigo leal Quebra o feitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar Eu vi de longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu Tranca Rua é o dono do meu caminho Salve-se a Tranca Rua